Boas pessoal, daqui é o Raiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Hoje o vídeo que eu vos trago é para vos falar de 9 promenores que eu tenho a certeza que muitos de vocês não repararam no teaser que a Rockstar lançou Depois no final de veres o vídeo diz-me nos comentários destes 9 promenores que eu vou dizer quais é que já sabias Se por acaso já conheces o canal há algum tempo sabes que nas minhas análises eu tento sempre trazer-vos todos os promenores que possam escapar à grande maioria de vocês e como não podia deixar de ser este teaser não vai ser exceção porque a Rockstar sempre nos habituou a pequenos promenores que às vezes só aparecem num frame de todo o teaser ou trailer Mas sem mais demoras vamos lá então arrancar com a análise detalhada Número 1, localização da primeira imagem e guardas Pois é, logo na primeira imagem nós vemos um local de praia na ilha com diversos corta-ventos com muita gente a deschilar, deitada mas um pormenor que conseguimos ver na imagem é que apesar de estarem várias pessoas na praia vemos pelo menos aqui um guarda Ora como a Rockstar nos disse no Newswire esta é uma das ilhas particulares mais seguras do mundo portanto significa que quem ali está tem que ter autorização caso contrário leva chumbo o que me leva a crer que não será um local que nós iremos ter acesso facilmente pelo menos até concluirmos o EIST ou seja, muito dificilmente iremos lá no modo livre no online já em relação ao local da foto indo buscar o mapa que conseguimos ver no primeiro teaser e dado tudo o que envolve esta pequena praia fiquei na ideia de ser um destes dois locais ou aqui ou então aqui porque em frente a esta pequena praia conseguimos ver outra pequena ilha ou seja, ou é esta ou é esta até porque aqui ao lado conseguimos ver a rebentação das ondas e mais um pouco de praia que será ou esta parte ou esta aqui ou seja, esta vai ser a zona da ilha onde estarão as zonas sociais para dançar e festejar tal como a Rockstar referiu que nós iríamos ter 2. Localização da mansão Ora logo na segunda imagem do teaser vemos a mansão do tal maior traficante do mundo que segundo me parece situa-se neste local mais a sul da ilha e eu vou explicar-vos porque é que eu acho isso inicialmente quando eu vi o mapa até pensei que pudesse ser aqui mas os pormenores que eu encontrei fizeram-me pensar que talvez estivesse errado daí eu pensar que o local será então este se tivermos em conta tudo aquilo que nos foi dito no primeiro teaser que o último local conhecido tinha sido o aeroporto de Los Santos e se tivermos em conta a rotação do sol no mapa da cidade tal como eu vos vou mostrar aqui nós conseguimos ver que o sol nasce daquele lado ou seja, em este e o pôr do sol vai acontecer em oeste ou seja, no ponto oposto Ora se nós olharmos agora novamente para a imagem e colocarmos o mapa a sul de Los Santos nós vemos que o sol está-se quase a pôr e precisamente na lateral da mansão o que significa que muito provavelmente este será de facto o local da mansão até porque nós conseguimos ver que logo aqui à esquerda a ilha avança um pouco para dentro do mar tal como nesta zona no próprio mapa logo na imagem seguinte nós vemos precisamente uma das varandas da mansão e mais uma vez vemos o pôr do sol o que mais uma vez vem reforçar a minha teoria 3. Localização da torre e campos de cultivo Ora no frame seguinte nós vemos esta imagem que nos mostra o que parece ser a torre que dá a comunicação para toda a ilha e muito provavelmente este será também o local mais alto da própria ilha o local onde penso que seja este frame é mais ou menos aqui e porquê? porque se nós rodarmos o mapa tal como estou aqui a fazer nós conseguimos identificar vários locais que vemos no horizonte como por exemplo esta pequena ilha que vemos aqui e aqui e todo o contorno aqui à volta sendo que estes campos de plantação deverão ser mais ou menos aqui precisamente na direcção da tal mansão e estes são também os mesmos campos que nós já tínhamos visto no primeiro trailer de 10 segundos que a Rockstar nos tinha mostrado na quinta-feira além disto nós conseguimos ver também aqui uma zona com água que provavelmente será aqui e outra zona ainda maior que será já a água do outro lado tal como estamos a ver aqui agora se nós aproximarmos a imagem nós conseguimos ver a mesma torre de vigia que vimos no primeiro teaser bem como alguns barracões o que me leva a pensar que este será um dos pontos de entrada para a zona restrita à mansão mas mais à frente nós já vamos ver outra perspectiva deste local 4. Tendas de dança e DJs ora nas imagens seguintes nós vemos precisamente os tais espaços sociais de lazer que a Rockstar falou nesta primeira imagem vemos a parte inferior da cobertura nesta segunda imagem já vemos então essas mesmas coberturas e alguns sofás, mesas e cadeiras ou seja, uma espécie de espaço lounge e vemos que é precisamente naquela pequena praia logo do primeiro frame porque conseguimos ver ali os corta-ventos à beira-mar tal como no primeiro frame logo no frame seguinte nós vemos então a tenda maior cheia de NPCs a dançar o que leva a pensar que este será então o tal espaço onde os novos DJs de renome mundial estarão a atuar tal como nós tivemos no DLC dos nightclubs mas aqui temos então o espaço ao ar livre e se repararem praticamente todos os NPCs estão virados para o mesmo lado o que leva a crer que o DJ estará a passar som nesta tenda mais pequena e por resumo então que na tenda grande estará a parte do bar e sofás, etc 5. Novo barco Ora na imagem seguinte nós vemos então um dos novos veículos do jogo ou pelo menos um upgrade ao barco que já existe visto que este tem uma minigun na parte frontal tirando isso não há muito mais a dizer sobre esta imagem já na imagem seguinte vemos novamente o mesmo barco a chegar aqui ao porto que nós já tínhamos visto na foto da torre mas desta vez estamos a ver precisamente o ângulo oposto tal como conseguimos confirmar pela torre lá ao fundo se virmos novamente a imagem interior nós vemos que a torre é de facto a mesma assim como a torre de vigia que também é possível ver em ambas as fotos aqui e aqui de resto acho que não há muito mais a dizer por isso vamos passar à próxima 6. Significado de Caio Perico na imagem seguinte nós vemos um avião a sobrevoar a entrada que diz Bienvenidos a Caio Perico e este manos é para mim o melhor pormenor que a Rockstar adicionou ao teaser e que muita gente não percebeu primeiro que tudo eu vou explicar o significado do nome ora Caio em espanhol é uma espécie de calão que significa qui em inglês que tem também o significado de ilha pequena já Perico é o calão usado na Colômbia e no México para cocaína ou seja Caio Perico significa de facto ilha da cocaína e agora o problema mais brutal e que muitos ficaram a pensar então e aquele avião a passar ali por cima será que vamos ter um aeroporto na ilha a resposta é muito simples tudo não passou de um easter egg por parte da Rockstar porque para quem não sabe o maior traficante de droga do mundo Pablo Escobar tinha uma fazenda na Colômbia chamada Hacienda Nápoles em que a entrada da mesma é precisamente igual a esta que nós vemos aqui no jogo e como podem ver na imagem na entrada da verdadeira fazenda do Escobar está um avião que segundo se sabe foi mandado colocar pelo próprio Pablo Escobar por ser a réplica do primeiro avião que transportou droga ilegalmente da Colômbia para os Estados Unidos ora a questão de ter passado um avião por cima da entrada precisamente naquele momento é mesmo para relembrar a entrada da famosa Hacienda Nápoles e se nós formos ainda mais longe podemos ainda ver que a verdadeira mansão do Pablo Escobar tem bastantes parecenças com a mansão que nós vemos aqui no DLC Manos se ainda havia dúvidas sobre a pancada da Rockstar em fazer easter eggs brutais acho que aqui está a resposta deles continuando nesta foto vemos ainda um Jeep mas não conseguimos ver ao certo se é novo ou se já é um Jeep existente no jogo 7. Novos Jeeps e camiões ora nesta imagem que mal se vê no trailer seguido aparecem então claramente dois veículos dois Jeeps do género do Hummer e um camião militar nós vemos também um brasão por cima da entrada mas infelizmente eu não consegui mesmo descifrar o que é que poderá significar porque não dá para ler nada do que está lá escrito outro pormenor que conseguimos ver é que todo o recinto à volta da mansão está vedado o que impede qualquer maneira de tentar entrar a não ser pelo ar ou pelas próprias entradas 8. Sala do Traficante aqui não há muito para apontar a não ser o pormenor de vermos uma cabeça de um unicórnio pendurada à esquerda 9. Submarino nas imagens seguintes nós vemos então que vai ser possível controlarmos o nosso próprio submarino bem como disparar mísseis agora fica a questão porque é que nós iremos precisar de mísseis para invadir a ilha isto possivelmente será uma das táticas que nós teremos disponíveis ou seja rebentando com tudo o que está em entrada porque sabemos que iremos ter diversas opções para invadir a própria ilha eu cá acho que prefiro invadir furtivamente mas quando o DLC sair nós depois logo veremos como iremos fazer e pronto pessoal aqui fica a minha análise ao pormenor deste teaser não se esqueçam de dizer nos comentários quais destes pormenores é que vocês acharam mais fixe e quais é que já sabiam para eu também saber se vos ajudei de alguma maneira a ficarem a conhecer um pouco melhor do que aí vem por hoje é tudo daqui foi o Raiz espero que tenham gostado se gostaram deixem o like deixem o comentário e subscrevam o canal se não subscreveram partilhem com os vossos amigos e até ao próximo vídeo até à próxima live over and out E aí